Salve galera, beleza? Hulk Giminar e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. Galera, no capítulo de hoje aqui, como vocês sabem, estamos fazendo as preparações para o boss. E eu peguei aqui alguns ovos de o tiranos, tá galera? O capítulo aqui tá meio que saindo paralelo ali ao Teresino, que por enquanto que tá no momento aqui. Esse aqui é o próximo capítulo, né? Mas... O Teresino está... O bicho está deitado lá nesse momento. Enquanto eu já faço esse aqui do e o tiranos. Vou ter que aproveitar o tempo, né galera? Por isso que ainda o bicho não tá aqui. Vai ficar meio confuso aí o capítulo passado para esse capítulo aqui. Mas beleza então. Volta aqui um minuto para eles começarem aqui a... A chocar, né? Saí os filhotinhos, já deixei tudo pra chocado já, pra ficar mais fácil aqui de fazer a brincadeira. O vizinho. Opa. Tá sem calça. É, o Teresino é ignorante. Então galera, tá aqui os ovinhos e eu vou ver se eu pego pelo menos uns dois de tudo que sair daqui, porque... Ou talvez a Gabi também pegue um, não sei. Os três, eu acho. Os melhores que nascerem aqui, com mais status, mais fome e tudo aqui. Eu te falo, Ana Hawking. Oi? Você pegar os o tiranos, porque geralmente vão ser pipados aí com o boss. É, então. Então é mais um da que todos você tem neles, eu te ajudo a cuidar e tudo. Sim, sim. É, talvez então pegue todos aqui, né? Realmente, sou... Constamente quando vai no boss eu que uso o tiranos. E o tiranos é um bicho que às vezes não é tão importante você ter dois muito level alto, porque o tiranos... Ele pega uma vida bacana e uma estamina muito alta, acho que ali mais ou menos no nível 100. Tipo, um selvagem nível 100. A gente tem um level alto e aí eu cruzei... É, esse level alto com baixo, esse baixo saiu mediano. Opa, já começou. Olha, olha a cor do bicho. Quero ver, quero ver, quero ver. É do evento, né? Os oitiranos. É a primeira do evento. Então vai nascer uns bicho muito louco. O que é isso? Cara, esse roxo aqui é mutação. Não tem um Hawking. Caraca, não, é todo roxinho esse aqui. Não, tem uns vermelhos e tem uns rostos. Olha que legal, galera. Tipo, ele nasce meio evento e meio não evento, não sei. Não, não está só não, é cor não. Não do evento, é. Então, tipo, olha isso aqui. Vai misturar as cores. Cada cor vai com um camp. Loucura que é o negócio. Então, galera, vamos vir aqui. Uns vão ficar na base, né? Outros vão para a fazendinha dos dinos. E é uma ali no canto da ilha, né? Ele fica aqui um pouco fora do mapa, ali no 10 e 150. E vamos ver aqui o que a gente vai escolher aqui, galera. Mas se quiser me dar uma fêmeazinha aí, para o meu avô usar ela. Só para ficar ela decorando, né? É verdade, né? Eu acho que eu vou pegar todas as fêmeas e o macho para ir para o boss. Porque as fêmeas... Nossa, eu gosto do ovo para uma kibble super importante. É o que a gente não sabia, galera. Que, tipo assim, se você faz uma kibble excepcional... Excepcional, não é a última? Extraordinária. É extraordinária. A kibble... Ih, tem uma dela aqui, velho. Ô, bichinha. Ajuda a botar carne nessas coisas aqui. Vai apontando eles, Raul. Não dá, não vou lá. Enfim, eu sou com a carinha em mão aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, galera. A kibble, se você pegar a kibble... Extraordinária? Não, não é? Extraordinária. A kibble extraordinária, ela serve para qualquer outro dino que tenha abaixo. Então, se você pegar uma kibble acima, você pode dar para qualquer outro dino que vai funcionar como se fosse a kibble dele. Então, se o bicho pede uma kibble regular, que vai dar 10% de thumb em cada kibble, se você der uma kibble acima daquilo, também vai dar 10% de thumb da mesma forma. É importante frisar que não vai dar mais. Não vai dar mais. Ela meio que substitui. Porque, assim, o que eu estava pensando quando eu descobri essa... O meu raciocínio foi... Antigamente, as kibble usaram por preferência de sabor, certo? Ah, o piteiro gostava da kibble de dodô, sabe? Hoje em dia, elas são por quantidade nutricional. Então, se uma kibble excepcional dá uma certa quantidade de nutricional, por que uma extraordinária que é superior a ela não daria essa quantidade nutricional também? Exatamente. Aí a gente fez um teste e fez valor. Acho que eu vou ficar com essa aqui, que é mais iradona, né? Porque tem dois, vvas, vvas e vvas aqui. E... Não sei, qual que você acha mais bonito aqui, ó? Acho que essa aqui, né? Com os negócios rosa e... Esses três são as fêmeas que tu trouxe pra fora. Sim, são as fêmeas. Eu vou escolher essas três machos agora. Qual que você falou? Esse aqui que eu estou puxando é o que eu escolhi. O que você acha? É o mais bonitinho, né? É o mais bonito, né? Qual dessas três fêmeas você quer? Pode pegar uma. Não, fica pra você. Não sei se eu precisar de óculos ou carta do Tejal, né? Olha isso aqui. Vai ser o... Isso aqui vai ser os dinos que a gente vai cuidar, tá bom? Agora eu vou dar um cortezinho e vou preparar o avião pra mandar os dinos lá pra fazendinha dos dinos... Rejeitados. Rejeitados. Então é isso aí, galera. Já volto aí. Beleza, então, galera. Aqui os filhotinhos. Como a gente apelitou bastante dinos e agora é meio que a reta final aqui pra boss e tal. Quando eu voltar eu vou trazer eles já 100%, tá, galera? Depois os imprints e tal. É só meio que um marco esse vídeo aqui pra mostrar aí como é cada ponto aqui que a gente vai evoluindo até o boss, né? Então, ó, o status deles aqui que eles ficaram, ó. Ficaram com 1.500 de estamina. Já é uma coisa bem legal. Com imprint vai subir mais ainda, então vai ficar um status bem legal. Bem legais, né? Todos vieram assim, eu acho. Vamos ver. É, 1.500. Porque o outro filhote... Não, esse aqui veio, né? Que bom que você é fêmea, né, amigão? Porque... Tem um poder. A estamina vem a metade, essas duas fêmeas vêm com a metade da estamina. Com esse macho que a gente vai usar, o macho tem o status full, status com uma estamina bacana. Vocês viram com a estamina bem ruimzinha, que é brincadeira, hein, cara? E esse aqui também veio com a estamina boa. É porque esse aqui, eles nasceram 1.69, né? Os 1.87 aqui veio bacana. Lembrando... Exatamente. E tem agora, então, o tiranos com status full também, acho que vou até guardar uns ovinhos desse macho aqui, né? É, porque vai aqui da cara, né? Exatamente. E eu também acho que eu tenho o meu outro, acho que é um macho, galera. Parece que essa neblina aqui tá como, né? Eu gosto de jogar uma bomba de fumaça no mapa. Deixa eu ver aqui, galera, acho que tem... Opa, esse aqui é Terezinha. Tem o tiranos aqui? Eita! Nossa, deu um lag louco aqui. Aqui é o Finho. O Finho é... O Finho já tem um status bem bacana. E aquele macho, ele veio com os status completos, né? Ele veio com o estamina full e vida full também. Acho que quando a gente for pra boss, talvez eu deixe aqui ele, que é até mais bonito que esse aqui. Ou uma matriz principal, né? Pra tirar os filhotinhos com esse daqui. E aí eu levo esse macho aqui pro boss, né? Mas ele é imprintado ou rápido não? Ele tá um pouco imprintado só. Ele tá com 29%, mas ele tem 4 mil de estamina. É o que eu preciso. Tipo, eu consigo buffar... Ó, galera, o buff dele aqui, ó. Vai brilhar a base toda aqui, mas... Ó, tá vendo? Ó a estamina que gasto, ó. Eu tô apertando C. É C que buffa, tá? Então eu tô apertando C aqui, que nem doido. E ó, ó a estamina nem mexe. Entendeu? Eu posso correr à vontade com ele. Buffar à vontade e ainda vai ter 8 mil de vida aí. Pra gente conseguir fazer o boss tranquilamente. Agora a base tá toda brilhada. É isso aí, galera. Vou fazer um cortezinho aqui e já volto aí com os bichos já crescidinhos, bonitinhos aí para vocês. Então eu já volto aí. Aí, galera, como ficou nossos filhotinhos, que já não são mais filhotes. Tudo 100% aqui imprintado. Aquela geração já que é para boss, né? No caso, vai ser meio que substituto, porque quem eu vou com boss mesmo vai ser aquele outro de ultranos. Como eu disse, ultranos também nem precisa de tantos estados assim, mas eu queria fazer uns ultranos bons aqui. Só para garantir, né? Ter uns bichos aí, caso ela dê errado ali no boss, ter uns ultranos de reserva. Só para vocês aqui, galera. Olha que bonito que ficou eles. Ficou muito bacana. Olha esse aqui, né? Esse aqui que pegou meio que a cor do ultranos original misturado com o ultranos do evento ficou muito bacana. Porque ele fica com esse preto, né? Que é ultranos normal. E essas partes coloridas. Eu acho que fica mais bonito, assim, até. Sei lá. Eu tô nem com quebra, Raul. Legal, né? Eu. Será que ele assusta de longe essa aqui, Tiarns? Não é de longe, não. Olha a estamina como sobe, galera. Olha esses níveis que ele já estava ali, que acabou de crescer. O bicho já tá ali, ó. Ah, assustou, assustou. Olha, tá ali embora aí, Tiarns. Legal pra caramba, né, galera? Então é isso aí, nossos bichões aqui, adultos já. Então, Gabi, muito obrigado aqui por participar do nosso vídeo. Valeu aí, galera. E, galera, lembra de se inscrever aí no canal, compartilhar aí e deixar aquele like, hein? É isso aí, galera, então. Valeu, falou, fui!